O vídeo de hoje é falar sobre um personagem, que é Asta, do Black Clover. Já para começar estamos aqui, passado do Asta. Asta nasceu em Rishita, na região esquecida do Reino Clover. Pouco depois de seu nascimento, sua mãe o deixou na porta da igreja de Ares. Naquele mesmo dia, o irmão também é colocado na goleira da porta e as duas crianças são encontradas pelo padre da igreja, Padre Orsi. Um dia, durado o seu viagem para a casa de Cumbres, a Asta houve alguns aldeões começando o estilo de vida em quem vive na região nobre, nesse dia, a Asta aprende a sua decriminação que o povo de região esquecida se recebe e releve e relembra a intenção de ser um mago imperador pela primeira vez. Algum tempo depois, Asta vê um bandido agarrar o colar de Yuno. Imediatamente entra em uma recuperação interno do seu amigo. Suo esforço é um sucesso, mas o jovem Arda fica com uma lesão de todos o corpo. Infelizmente, Irmã Lili da igreja pode curá-los com a sua magia. Um dia, Asta e Yuno vão para a floresta de Aja e ficam no ponto de uma colina enquanto se separam para a região nobre. Asta então começa a falar sobre o seu relacionamento com uma família, apesar de falta de conexão de sangue. Yuno concorda com Asta e pergunta-lhe o motivo da sua súbita alusão do último. Asta então faz a outra promessa com Yuno. Citará o seu futuro ao camarada como uma família, assim como a maneira como se tratam mutuamente. Asta e Yuno também praticaram sua magia de tempo em tempo, já que com Asta geralmente tenta atravessar os ataques de Yuno em magia de vento. Yuno tenta convencer a Asta para parar, por outro modo que falha sempre. Infelizmente, o último se recusa a desistir e continua a cobrar para Yuno. Yuno, engane-me. Finalmente, em um ponto Asta consegue recumprir a magia de Yuno e a atacam um ataque. Ele então conta ao Yuno que a sua presidência é forte com o seu sucesso. Arca a entrada de Cavaleiros Magicos. Anos depois, Asta se confessa à irmã Lily, mas é rapidamente rejeitado. Esse insistiu mesmo depois que ele em silêncio com a força. Ele finalmente interrompeu-o. Interrompeu a sua abordagem enquanto Yuno o interrompe. Depois de muitas tentativas falhadas para mostrar as suas habilidades enquanto Yuno, o confusca a Asta e o comprimento para ir treinar sozinho. Uma decisão a Asta. Porque se treinar mais sozinho, tem mais capacidade do que treinar com alguém. Poucos dias depois, uma cerimónia de receição de Grimónio é realizada em uma torre perto de Ais. Asta não consegue receber o seu Grimónio e Mestre da Torre decidiu que ele tenta ter-te novamente no próximo ano. Mais tarde à noite, Asta ainda ficou deslumbrada depois que Yuno também o descartou com a sua declaração de reabilidade. A distância enquanto se ele trave em um galho de árvore, Asta vê que Yuno estava com problemas e rapidamente ocorre para salvá-lo. No entanto, por causa da sua falta de poder mágico, Asta é engolada por Kevji. Que está armado com um Grimónio. O que é que é esse Grimónio? Se vocês sabem, deixem-lhe nos comentários. E capaz de retalhear, Asta envia os seus espíritos de terra espada por Grimónio. E consegue recuperar a vontade de lutar. No entanto, depois que Yuno rebela seu respeito por Aço durante o seu tempo como criado, Asta então tenta voltar a pé quando um Grimónio, de repente, voa para trás e lhe dá uma espada. Usando a sua nova espada, Asta derrota Reivichi e reforça a sua promessa com Yuno. Arca a entrada dos Cabaleiros Mágicos. Sem meses depois, Asta atende o exame de entradas dos Cabaleiros Mágicos. Quando conhece, pela primeira vez, Yami Sokerio, Fidel Rolansha e Gordon Agrippa. Durante o exame, Asta não consegue executar a primeira tarefa que lhe é dada. O que lhe traz Sekin Buzaza. Que planeja ter o número de desempenho de Asta em sua vantagem. No final, durante o teste de combate, Sekin pode à Asta que seja desaparecido. Que aceita de bom grado. Sekin então revela o motivo da sua decisão de ter a Asta como seu companheiro. No entanto, Asta rapidamente derrota e revela a sua intenção de tornar um mago e empreendedor. Rei Mago. Infelizmente, por causa do seu uso de magia desconhecida, nenhum dos capitais quer recrutá-lo. O capitão do Esquadrão de Tôres Negros, em seguida, pisa para testar a determinação de Asta. O jovem órfão conseguiu interpressionar Yami e ofereceu-lhe um lugar no Esquadrão. Lei então, na viagem para o centro do Esquadrão, vê a magia espacial e se apresenta aos outros membros do Esquadrão. Surpreendeu. Conseguiu seu lugar. Um dos membros, Mangan Swing, decide a Asta um teste de iniciação para provar o seu valor para o Esquadrão. Asta impressiona Magna quando ele se desvia do ataque de Magna de volta para ele. Além disso, Magna promete ser impressionado com as suas habilidades, mesmo quando Asta revela a sua falta de poder mágico. O jovem cavaleiro é então parabenizado pelos outros membros antes de receber o seu túmulo em quando Vanessa Enoteca marca a sua cabeça com a insignia do Esquadrão. Após o teste, enquanto está sendo conduzido em uma torneia pela sede, Asta conhece Noelle e Silva, que é um dos outros membros do Esquadrão. Ele tenta ser amigável com ela, mas o único rejeito completamente e a boa intenção de Asta mencione a sua estatuto de realeza. Depois, Magna leva a Asta ao seu quarto pessoal do último, notificando o seu próprio quarto e que o Enxita com ele começou a limpar todos os cantos antes de ir dormir. Que doideira. Se eu fosse eu, ia logo dormir e deixava o quarto para lá. Mas com Asta é diferente. Mais tarde, ao amanhecer, Asta encontra Noelle enquanto ela partilha sozinha. De repente, ele testunha que o seu poder mágico fica fora de controle. E a mãe que rapidamente chega à cena ordena a Asta que pare de sua magia enquanto joga o jovem cavaleiro em direção a Noelle. Asta é capaz de salvá-lo com o uso da sua anti-magia. E até aterrar em segurar-se no chão com a assistência de Firal. E Leitão começa a louvar a habilidade de Noelle enquanto também encoraja a crescer mais forte. Têm aqui mais outras coisas. Como podem ver. A história de Asta do Black Clover é bem extensa. Porque vem com o anime, manga e fora. São várias partes como vocês podem ver. Se vocês gostaram um bocado de texto que eu disse sobre a Asta. Deixem-se do like. Subscrevem o canal todos os dias, 1h30. E nos comentários rápidos, vídeos e música para eu reagir a alguns jogos para eu jogar. E alguns conteúdos que vocês podem pôr aí nos comentários para eu fazer. Até lá. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho